Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclésico. Bom, está uma tarde bonita, o barulho que vocês estão vendo aqui, são as folhas batendo e fazem um chiado aí. Gente, eu quero trazer esse vídeo aqui como alerta para o meio cristão, para o meio cristão que crer na salvação no Senhor Jesus Cristo. Cada dia mais espalhos pela internet o tal dos seguidores de Arrúxua, eles não perdem a oportunidade de entrar nos nossos canais, nossas redes sociais, e ali colocarem o que eles entendem ser a verdade. Para eles, nós que seguimos e cremos e aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, estamos todos perdidos. Eu não dou a oportunidade para essas pessoas usarem o meu canal como trampolim, para pregar o que eles acreditam. Hoje eu tive que bloquear uma pessoa que estava lá no meu canal, dizendo que ele falou, eu estou aguardando o meu rei. Aí eu perguntei, bom, o seu rei é o Senhor Jesus Cristo? Se for, eu fiz a pergunta, porque ele disse que ele não confia em homens, eu falei, como é que as pessoas vão acreditar em você? Aí ele foi e respondeu, não, meu rei é Arrúxua, esse Jesus não. Aí eu falei, a mesma hora eu bloqueei e removi. Eles não perdem a oportunidade, não perdem a oportunidade. Então estejam atentos. Eu já dei essa deixa, mas as pessoas, por causa do din-din, ah, não, eu não removo comentário de ninguém, não. Eu quero que quanto mais pessoas comentarem no meu canal, é melhor para mim. Bom, se você pensa assim, você não pensa nem um bocadinho nas pessoas que estão acessando o seu canal, né? Que estão vendo lá o que essas pessoas estão falando. Acontece mesmo até com os esquerdistas, entram aqui dentro do meu canal, falando as mentiras dele, eu vou, eu deixo em determinado ponto. Quando eu vejo que ele está exagerando, eu vou lá, bloqueio. Às vezes eu removo, só removo, dá uma chance para ver se a pessoa acorda. Mas normalmente eu bloqueio mesmo para não perder tempo. Então, gente, cuidado com tal dos, entre aspas, seguidores de Arrúxua, né? De Arrúxua, né? Como falou aí o irmão aí, falou assim, André, engraçado, eles brigam tanto por isso, a própria letra Y mesmo não fazia parte do nosso alfabeto. Só entrou em 1989, uma coisa assim. E, quer dizer, como é que era? Antes, já que não tinha o Y no nosso alfabeto. Aí eu falei, gente, não vale a pena a gente perder tempo com essas pessoas. Então fica aqui esse vídeo de alerta para os tais dos seguidores de Arrúxua que tentam sempre aproveitar a oportunidade. É igual com os adventistas, quando eu entro aqui no canal. Ah, a marca da besta não é visível, é invisível. E ela não vai ser colocada. Ela representa a mão direita, o cérebro representa isso, a cabeça. Digo, ah, tica, tá, gente? Não perdem a oportunidade de entrarem nas nossas redes sociais. Nós que cremos no único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Não brigamos com a pronúncia. Não brigamos, eu não sou salvo por pronúncia correta, mas é a questão que não se trata apenas de pronúncia, né, senhor? E Arrúxua, como é que é? É Arrúxua ou Amaxia? Não é isso a pronúncia correta. Tô nem me lixando pra isso. Mas sim porque eles, na verdade, falam isso, mas desprezam o nome de Jesus Cristo e ainda tentam falar pras pessoas que todo mundo que tá seguindo Jesus Cristo tá condenado. Então não caia nessas balelas, não. Não deixe essas pessoas usarem seus canais, suas redes sociais para lhe pregarem essas coisas, não, gente. Ele, como diz Jesus, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não a junta, espalha. Então essas pessoas estão espalhando, eu não tô juntando pra Cristo. O apóstolo Paulo, várias vezes, eu já falei aqui nos textos bíblicos, ele fala claramente aos anciãos de Éfeso. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão rebanho e que dentro vós mesmo se levantarão homens perversos buscando, dizendo coisas perversas para atrair os discípulos ao pós-sir. Então vamos acordar, gente. A igreja tá cheia de pessoas assim, infelizmente. E nas redes, então, nas redes sociais. Então não entra nessa de deixar o cara postar e você entrar em debate, não. Não cai nessa de entrar em debate, não. O próprio, o apóstolo Paulo, foi o Felipe, esqueci o quadro, que falou assim, acho o apóstolo Paulo divertindo o Felipe. Não, não participei, não entrei em debate. Isso é besteira, esse negócio de debate. Vamos transmitir a nossa fé. E é você começar a querer pregar a palavra de Deus. Pode ver. E eu tô vendo, eu tomei a decisão, falei assim, ó, me dar sabedoria pra eu fazer aqui, que eu vou prestar contas a Deus. Eu tenho meu canal aqui pra ganhar o meu dinheirinho, mas eu vou prestar contas a Deus. Apesar de que eu já falo. Eu já falo do Evangelho de Cristo, que tem vídeo aqui do Evangelho de Cristo, mas eu quero mais. Mas é você começar a se dedicar, a se empenhar, sempre que aparece pessoas pra tentar te impedir, tentar que você não fale, que você não testemunhe, né, da sua fé. Ei! Ventinho aqui no Rio de Janeiro. Estão ouvindo o barulho do vento. Quando eu botar aqui o Fultrataução, vai estar aqui esse chiado aí tremendo aí. Mas é isso, então é uma tarde linda, 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 linda aqui. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só. Só pra você ver, daí você pega a claridade. Ó. Aqui, ó. Pra você ver aquela claridade que tá aqui, ó. Muito bonita. Gente, muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.